As viotistas conseguem calcular a longo do tempo as mudanças do tamanho de uma fífera. Os interrelatórios subterráneos são formados por rochas porosas que detêm a água da chuva. Eles abastecem rios e poças a presença. Bom serviço, pessoal. Então, eu vou ver logo essa parte. 21 das 37 maiores reservas de água subterrânea estão secando. Como as secas têm ficado mais frequentes, as fíferas têm menos tempo para se recuperar, diz a pesquisadora Sasha Ritchie. Se for de fora, sim, não vamos poder contar com água subterrânea como reserva. O Brasil a preocupar...